Fala galera do canal Bodybuilding Brasil, ele aqui mais uma vez, o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse cara aqui, o Michael Francis Se você não conhece esse atleta old school, hoje eu vou passar pra vocês aí um pouco da história do Michael Francis E contar também pra vocês a trajetória competitiva desse atleta E porque ele não conseguiu levar a carreira dele até o fim Se você quer ficar por dentro de todos os assuntos do bodybuilding, cara, se inscreve no canal Eu vou tentar passar o máximo possível dos atletas old school, que eu particularmente gosto E até hoje eu costumo puxar vídeo dos caras, tanto na questão de poses, como vocês estão vendo Até também na questão de treinamento, então se você quer ficar por dentro e conhecer muito mais o bodybuilding Como nos próximos vídeos eu vou contar aí pra vocês toda a história do Arnold Classic Desde a primeira edição até falar um pouco sobre essa edição aí que está por vir Não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho pra ativar as notificações E é isso aí, sem muita enrolação, bora lá Galera, e antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já gostaria de passar pra vocês aqui Que o Lucas Coelho está fazendo aí e-books pra mostrar pra vocês, pra passar informação De como ser um bom posador, né? O Lucas Coelho aí, ele é famoso por fazer apresentações individuais muito top Lucas Coelho com o e-book sobre a arte de posar Tem interesse? Pega o link aí na descrição Tem o link pra Classic Physique e também tem o link aí pra Bodybuilder, beleza? Então é isso aí, bora lá pro vídeo Então galera, eu fiz uma enquete no Instagram pra saber qual o próximo atleta da época de ouro aí Da época old school Se a galera queria o Michael Francis ou o Charles Clermont Na votação a galera preferiu o Michael Francis Então se você quer acompanhar essas enquetes, vai lá no Instagram e segue a página Bodybuilder Brasil Tem o link aí na descrição, beleza? Vamos lá Então galera, o cara de hoje é o Michael Francis Um cara que tinha um shape muito bacana, muito top Ele era muito cheio pra época e conseguia mostrar cortes, detalhes e fibra Que conseguia bater de frente com vários caras aí Como eu vou mostrar pra vocês aqui, caras que ele venceu como o Flex Wheeler Já foi campeão de Arnold Classic Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as medidas do Michael Francis O Michael Francis que tinha 1,73m de altura O peso competitivo dele, ele chegou a competir com 116kg Porém, o peso em que ele mostrava uma condição melhor Ficava ali na faixa de 106, 107kg Aí onde ele mostrava todo o potencial de nível de volume, estética e definição também Peso fora de temporada, ele já atingiu 122kg O tórax do Michael Francis media 152cm Então por aí você já tem noção mais ou menos do volume que o Michael Francis apresentava E o nível de definição também que ele apresentava As medidas de braço do Michael Francis eram 56cm Um braço relativamente muito bom A perna dele chegou a 79cm Nesse nível aí não era uma perna tão volumosa assim Porque tipo o Ronnie Coleman chegou a medir 93cm de perna Então o Michael Francis tinha uma perna aí relativamente pequena Se comparada a esses outros caras É claro, se comparar com os caras de hoje Tá com a perna dentro do nível E nos dias atuais eu tenho certeza que o Michael Francis conseguiria facilmente Mais uma vez vamos falar Venceu o Mr. Olympia de 2019 Infelizmente essa é a realidade de hoje Boa parte dos atletas old school Que não chegou nem a terceira colocação do Mr. Olympia Nos dias atuais eles conseguiriam ser o campeão A panturrilha do Michael Francis media 53cm Então tinha uma panturrilha relativamente bem volumosa Então assim, o Michael Francis realmente ele tinha um shape sensacional Como vocês podem ver ele era muito volumoso Também tinha uma separação muscular muito boa E isso fez com que a carreira dele alavancasse O Michael Francis teve uma carreira curta Porém com vários títulos aí Foi campeão de alguns shows como Night of Champions Os Arnold Classic E eu vou mostrar um pouco mais aqui pra vocês sobre esse cara Vejam aqui ó Michael Francis A foto tá pelas costas né Os caras estão posando pro público E alguém tirou a foto aqui pelas costas Saca o volume de massa muscular do Rony Coleman Então o cara era realmente monstruoso Aqui tá o Jean-Pierre Fuchs Um cara que eu vou gravar vídeo aqui pra falar sobre ele Contar a história desse cara aqui pra vocês Eu ainda não fiz o vídeo mais Podem aguardar que já tá pra sair aí o vídeo do Jean-Pierre Fuchs E o Michael Francis que não tinha tanto volume Quanto esses outros dois caras Mas também tinha uma estética bem melhor do que os outros dois Então assim o Michael Francis Ele conseguia bater de frente Inclusive o Michael Francis já venceu o Rony Coleman Em vários shows Como vocês podem ver aqui Tá Michael Francis posando do lado Do Nasser Eusson Bat E ainda assim vejam como O Michael Francis mostrava um shape muito bacana Michael Francis em um confronto de duplo bíceps Com o Rony Coleman Então como eu falei pra vocês Esse é um cara que mostrou um shape muito volumoso Bem cheio E conseguia apresentar também uma boa definição muscular Digna da época de vencer alguns Pro Shows E subir até no Mr. Olimpia Como o Michael Francis já subiu três vezes no Mr. Olimpia O Michael Francis ele participou de onze competições profissionais Sendo que ele venceu cinco Então venceu praticamente metade das competições que ele participou Chegou a vencer o Knight of Champions Chegou a vencer o Arnold Classic de 1995 Vencendo inclusive o Flex Wheeler Como vocês podem ver Tá aqui o Michael Francis no centro E o Flex Wheeler Aqui é o Charles Clermont Um cara que já confrontou bastante também Com o Michael Francis Mais uma vez expansão de dorsal Michael Francis no centro Flex Wheeler E o Andreas Munzer Outro cara também que o Michael Francis Já chegou a deixar pra trás E essas são aí as imagens do Arnold de 1995 Onde o Michael Francis deixou inclusive o Flex Wheeler pra trás Continuando aqui sobre as colocações dele Como eu falei pra vocês Onze Pro Shows Cinco vitórias Chegou a vencer o Arnold Classic A melhor colocação dele foi uma sétima colocação No Mr. Olimpia de 1995 Inclusive o Michael Francis já deixou pra trás vários mitos Como o Rony Coleman Flex Wheeler Nasceu o Sombat Andreas Munzer Vários outros atletas Que são bem mais famosos do que o Michael Francis Eu acredito que Boa parte da galera que está acompanhando Que está assistindo esse vídeo agora Não conhecia o Michael Francis Se você já conhecia Deixe aí nos comentários Se não conhecia também Deixe nos comentários O Michael Francis Ele foi indo competindo Até em 1997 Onde infelizmente Ele teve uma má notícia O Michael Francis Ele foi diagnosticado Com câncer no estômago Mas ele conseguiu lutar Correu atrás Conseguiu vencer o câncer E ter novamente uma vida normal Então o cara que tinha um shape muito top Chegou infelizmente A ser diagnosticado com uma doença Praticamente fatal Mas conseguiu vencer a doença Ele alega que não foram as drogas que ele usava Mas quase ninguém vai falar Que foi as drogas que eles usavam Mas o Michael Francis também não deu um motivo Pelo qual ele adquiriu esse câncer Atualmente o Michael Francis Ele trabalha no meio também Ele já teve inclusive a própria revista Faz várias publicações Hoje ele trabalha praticamente Como consultor de bodybuild Faz consultorias Faz personal trainer também E inclusive tem um campeonato aí na NPC Então graças a Deus O cara foi removido de um câncer E conseguiu vencer Infelizmente teve sua carreira parada Após a doença Porém pelo menos a vida dele continuou Então o Michael Francis está aí até hoje Trabalhando E se eu não me engano O campeonato dele aconteceu recentemente Então como eu falei para vocês Essa é a história Um pouco da história Da trajetória competitiva De Michael Francis Um atleta top Que no meu ponto de vista Merecia ser mais conhecido Merecia ter mais divulgação Porque o cara realmente conseguiu mostrar Um shape bem volumoso Bem cheio E com uma boa separação muscular Uma boa definição E como eu falei para vocês Está aqui Michael Francis e Charles Clermont Vou fazer mais algumas enquetes aí Para ver até a hora que sair O Charles Clermont Então vamos falar aí sobre Praticamente todos os atletas Outros clubes Beleza? Então é isso aí Se você não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto Beleza? Falou e fui Tchau Tchau